Dirce Grandino de Oliveira, mais conhecida como Dircinha Batista, nasceu em São Paulo no dia 7 de abril de 1922. Filha de Batista Júnior e irmã de Linda Batista, Dircinha Batista foi uma cantora de enorme sucesso. Em mais de 40 anos de carreira, ela gravou mais de 300 discos em 78 RPM, com muitos sucessos, especialmente músicas carnavalescas. Trabalhou em 16 filmes. Uma criança prodígio, Dircinha começou a se apresentar em festivais aos 6 anos de idade. Ela começou a participar de shows de seu pai no Rio de Janeiro e em São Paulo a partir daquele ano. Dircinha e sua irmã Linda conheceram a fama ainda jovens e logo conquistaram a admiração do então presidente Getúlio Vargas, que lhes elevou a condição de patrimônio nacional e se tornaram campeãs de vendas da S.A. Victor durante os anos 40 e 50. A carreira da cantora decolou depois que Francisco Alves a apresentou em seu programa na rádio Cajuti como a menina que possuía uma garganta de pássaro. Foi eleita a rainha do rádio em 1948. Em 1930, aos 8 anos, gravou seu primeiro disco para a Colúmbia, com duas composições de Batista Júnior, Borboleta Azul e Dircinha. Em 1931, ela se tornou um membro do programa de Francisco Alves na rádio Cajuti, onde trabalhou até seus 10 anos. Então, se mudou para a Rádio Clube do Brasil. Em 1933, ela gravou A Órfão e O Anjo Enfermo. Em 1936, gravou dois discos pela Victor. Em 1937, Benedito Lacerda convidou-a para gravar seu samba, No Chora, com ele como solista. Depois da gravação, não sabendo o que usar no outro lado do disco, ele pediu a Nazara, que estava no estúdio, para dar a ela uma de suas canções. Nazara só tinha a primeira parte de uma marchinha, mas logo a finalizou, e Dircinha gravou seu primeiro grande sucesso, Periquitinho Verde, que estourou no carnaval do ano seguinte. Em 1940, teve sucesso no carnaval com Catuxa e participou do filme Laranja na China. Dircinha também teve sucesso com Upa Upa, Nunca Mais, Acredite Quem Quiser e Inimigo do Batente. No mesmo ano, assinou o contrato milionário com a Rádio Ipanema e fez sua primeira turnê internacional. Em 1948, foi coroada a Rainha da Rádio. Em 1952, trabalhando na Rádio Nacional e na Rádio Clube, apresentou o programa Recepção na Rádio Clube, o qual era dedicado aos compositores populares brasileiros. Sua atuação nesse programa lhe rendeu uma placa de prata na S. Bacen e um troféu na UBC. Em 1961, ela foi contratada pela TV Tupi. Ainda fez sucesso em 1964 com A Índia Vai Ter Neném. Desgostosa pela falta de memória nacional e amalada pela morte da mãe, parou de cantar na década de 70. Nos anos 80, conheceu o cantor José Ricardo, que a amparou, ela e a irmã, acolhendo-as como membro de sua família. No final dos anos 90, é lançado o musical Somos Irmãs, estrelado por Nissete Bruno e Sueli Franco, que conta a história da vida das cantoras. Nos últimos anos, vivia praticamente isolada do mundo, internada no Centro Mercedes Miranda, em Botafogo. Dircinha morreu de parada cardíaca em 18 de abril de 1999, aos 77 anos, no Hospital São Lucas. Seu corpo foi velado na capela do cemitério São João Batista, onde foi realizado o enterro.